E aí E aí É join match Create match Join match Ah Os personagens Wallace Clutch King Ramona Knives Wallace Ah Olha a noivinha Ai Caralho Colta até embaixo É Não Não Foi Foi Vou bater nem esse filho da puta com esse outro filho da puta Tá bom, tô, tô, tô Porra Ah, eu canto Ah, tá Ah Tá bom Ah 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 Oh C회ais Vai, vai... Vai! Ah... Eu acho que é um emocional É muito legal. Meio. Ah! Ah! O que? O que é isso? Não tem bat. Olha que legal, hein? Cara, é mesmo, hein? Você tá andando, hein? Olha que loucura, hein? Opa, é um ônibus aí, hein? Cara, foi tudo pelado, turma. O quê? É certo? Bote de águia. Não bateu no tabu, hein? Deve ser o primeiro. Não sei. Caralho, o gordo morre. Uau, eu não peço. Ai! Nossa, eu apertei esse tabu. Toma uma sova ali. E aí? E aí? E aí? Que isso é boas agora? Vai! Eu morri? Eu morri! A bolinha. Eu morri com uma coisa pra não morrer. Ah. Eu morri com uma coisa pra não morrer. Puxa pra não morrer. Um, meu taco. E aí? Jogue aí. Ah! Não, eu ia rir porque você tomou uma sova ali. Eu tomei também. Porra velho, levei um taco na cara Ah, eu sou Ah, dinheiro Vai Ai Mal difícil eu vencer, paro Que isso Que isso Não Não Dinheiro Não, meu taco Ah, cachorro Pô, por que as mirou lá de mim, hein Ah, cachorro Ai Porra velho, me jogou bom Não, hein Ah, eu já li, já Crítico Haha, você perdeu dinheiro Ah, não Que isso Que isso A gente entra, né Ah, porra Qual que é Tem um botão aqui de correr Ah, tá Ah 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 F***, vai ser mais ágil Não dá né? Realmente se o jogo assim não dá? Estou no level 2 Estou morrendo Opa Sacou O filminho do Scott Pilgrim também foi bom pra caralho O filme do Scott Pilgrim foi bom pra caralho Ah Caralho Opa 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 Acho que é massa pra caralho Opa 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 O cara está vivo aqui Ei! Tudo bem? O cara defende uns dois lados Não vou como ele Aham. Eu não lembro se você chegou a fazer algum outro... ...que um gobernante não fez. Poxa, foi tão ruim assim? E? Qual que é que eu convertei com o cara aqui? O X tá me fazendo só pular. Ah, agora deu. Bate nele! Ah, droga, não dá. Sai revoltado. Aham. 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 Defende isso, mas não é a manha. Ué, tê. O cara fugiu aqui. Oh! Peraí! Que é? Que lá mãe! Gordo obsceno! Pum, pum, pum Agora o boss Outra porta Caralho, peguei os portugues Um, 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 um Wow 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 Acabou o tesouro É porque nós espancou elas Cansou lanos Agora o bota Olha ele ai Olha ele ai Eu não lembro de ele no filme Do que soma que ele vai tomar aqui Vai se consegue Dá um banco Banco na cara Pega o banco Vai A garrafada minha As diabéticas Não tomei uma cura Vai Eu sou homossexual Vai 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 Porra eu to errando ela Um soco gay Isso Pegue ela Vai 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 Ou Oh! Help! Help! Alguém é mais! Oh! Uh! O Jack tinha morrido! Caralho! Morreu com a cadeira! Eu sou muito bom! Ganhei até a conquista! Ok! Lado!